Oi gente, ó, eu prometi, estou cumprindo, estamos aqui de novo na casa do seu Zé, da dona Célia, tô apresentando de novo vocês, seu Zé, que a gente tá com, peraí, deixa eu ver, eu adoro ver, eu gosto de ver. Hoje eu ganhei presente, que recebi presente lá do YouTube, de uma aluna, acho que é de Santa Goma, meu Deus, eu nunca sei, é a Margarete, obrigado, viu, fiquei muito feliz. Mandou um presente muito carinhoso, muita comida, é, acho que é Santa Catarina, não, não é Santa Catarina, a Margarete não é de Santa Catarina, não, ela não é, eu preciso saber de onde é, eu sempre me esqueço, a cidade, ah, seu Zé, não lembro agora, poxa, mas só uma caixona grande assim, viu, um monte de bibelãozinho legal ali, adorei. Mas, enfim, eu tô conseguindo ver, ah, tá, a internet minha ainda está lenta, tô com a internet meio baixa. Então, olha, nós vamos fazer uma aula hoje, como eu não dei aula pra eles desde duas semanas passadas, da semana passada, a dona Célia chegando aí, ó, é a dona do negócio, ela que deixa o negócio acontecer. Eu vou gravar com eles hoje um exercício que é pro corpo inteiro, tá, é pra todo corpo, a gente vai mexer em cima, vai mexer embaixo. Eu vou colocar um pezinho, ó, dona Célia, é muito levinho, segura, ó, 250 gramas só, tá, pezinho leve, mas ainda não, já, já. Tá, ó, esse daqui é 250 gramas, é uma anilhazinha, mas vocês podem pegar até a de um quilo, mas vai depender muito da sua mobilidade física pra você fazer a coisa certa, pra você não se machucar, tá? Porque se machucar não é legal, o legal é é fortalecer. Aqui no caso da aula deles, é pra fortalecimento muscular, pra poder não travar a musculatura, não travar as articulações deles, mas a dona Célia tá com um probleminha meio chato nesse joelho, mas ela não deixou de fazer, tá, gente? Então ela tá aqui, fazendo junto comigo, a aula. Se é pra ela parar, se ela parar, vai travar mais ainda, né, não, dona Célia? Ah, tá. Essa é a ideia. Então assim, ela fez fisioterapia há bastante tempo, deu jeito, porque muita gente, ah, fisioterapia não presta, presta, gente. Só que tem um momento certo de continuar ela, tem um momento de parar ela, no caso a dona Célia viu, que já não tava mais dando tanto resultado, bora pra ginástica. Bom, vou pôr uma musiquinha leve, depois eu falo aqui dos inscritos, seu Zé, que não tá abrindo aqui o negócio, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós estamos com quase 40 mil inscritos, a gente tava, a última vez que eu gravei, a gente tava com, acho que 20 mil. Já era muita gente, agora 40 mil, então, nossa senhora. E eles querem conhecer vocês, então sim, eles tão fazendo muita aula repetida. Olá, tudo bem? Tão fazendo muita aula repetida, não querem mais fazer, então tem aula enorme. 38.485 pessoas. Bom, como de sempre, eu vou ficar de costas pra eles, que eles não vão cair ali atrás, que eu tô de olho, tá? Eu confio nisso. Faça a perninha, os dois. Deixa as duas mãos descansadas. Você, qual a sua idade, seu Zé? 84. E o da senhora? 81, vamos fazer 82. Tá vendo, ó? Mais de 80 anos, estão aqui atrás fazendo ginástica. Então, gente, por favor, levanta o rabo da... Desculpa. Levanta o bumbum da cadeira e começa. Estica o braço lá em cima. Respira bem fundo. E assopra bem fundo. E quando você põe música pra dar ritmo, tá? Respira bem fundo. Estica aí, assoprou. Mais uma vez. Respirou. E assoprou, baixou o braço. O outro. Respirou. Respira um só mesmo. Respira. Como se alguém estivesse puxando lá em cima. A cadeira tá aqui, gente, pra equilíbrio, pra eles e pra vocês aí. Então, essa é a aula dos jovens de 80, tá? Meu pai que deu esse nome. Ô, nome maravilhoso. Só, segurou. Foi ele, dona Célia, que deu. Joga em 80. Puxa. Não muda muito da ginástica de vocês. Só o ritmo, tá? E alguns volumês que eu vou dar são específicos. Troca de lado. Ô, esqueci o nome de uma senhora que fez 84 anos nesses dias aí. Que faz aula com vocês todo dia. Não aguento mais fazer a mesma aula, mas faz outra. Então, tem uma nova hoje. Puxa embaixo. Prende a barriga. E aperta o bumbum. A regra é igual pra todos. Puxou o bico lá pra trás, pra encostar na coluna. E aperta o bumbum. Muito bem. Apoiou a mão na cadeira de novo. Olha lá pra trás. Relaxa bem os ombros. Respira bem fundo. E assopra. Muito bom, muito bom. Ó, pegou lá no ombro. Segura. Isso. Puxa lá pra trás. Tirou a mão daqui da cadeira. A mão esquerda vai pro ombro direito. E agora a mão direita empurra o cotovelo esquerdo pra baixo. Aí, isso mesmo. Isso mesmo. Vai alocar tudo aqui. E vocês vão olhar pro lado que está, o contrário do braço. Respira um pouco. Passa o óbvio. A cachorrada tá calma aí hoje. Respira. Respira. Respira aqui hoje. Troca de lado. Ó, põe a mão lá na cadeira. A esquerda agora vem a mão direita no ombro esquerdo. Vem andando até o máximo que der. Encostou o máximo. Empurra lá pra baixo. E olha pro lado. Isso. Olha pro lado de lá. Isso. Ou seja, vai jogar o braço pro ombro esquerdo. Braço direito pro ombro esquerdo. Empurrar o cotovelo direito. E olhar pro lado direito. Muito bem. Respirou. Põe as mãos de volta lá. Assopra. De novo. Respira. E assopra. Muito bem. Põe a mão esquerda lá do lado direito das cadeiras. Cruzado. Pires. Contrário, senhor Zé. Aí. E aí vai subir e jogar lá pro lado. Isso. Isso. Não, forma certa. Mas fica assim, tá bom. É que o olho é lá ao contrário. Respira. Assopra. Voltou. Trocou. Cruzou. Foi cruzado, chama-se. Esticou. Aperta esse bumbum, essa barriga. Respira. E assopra. E mais uma. Voltou. Muito bem. Olha só. Dá um passo pra trás de vocês e abaixa. Isso. Deixa assim. Respira fundo. Faz em casa. Eu virei de lado pra vocês entenderem o que eu quero aí em casa. E eles aqui também. Ó. Força o tronco pra baixo. Projeta o queixo no peito. Respira. Um. Assopra. Dois. Pode fazer. Toda a célula tem estenose na coluna. E tá fazendo. Não tenha medo. Ó. Voltou. Agora apoia as duas mãozinhas bem no meio assim, ó. Bruga a mão na outra. Aí. Muito bem. Vai descer de novo. E pôr o braço lá no chão. Sol direito. E deixa o esquerdo lá em cima. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. Isso. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. Mais uma vez. Isso serve pra alongar o ciático. Aí. Muito bem. Voltou. Braço direito. Desce o braço esquerdo. Vai lá no chão. É a mesma coisa. Respira. Olha pra cima. Passopra. Olha pra baixo. Lança esse queixo pra encostar no peito. Respira. Olha pra cima. Isso ativa a circulação. Voltou o braço. Aí. Trouxe a coluna. E vem andando de volta. Isso. Mexeu o rumo. Eu gosto dessa parte. Gosta de balançar. Ó. Roda. E vou dizer uma coisa. Pra nossa idade. Porque eu entro nessa idade. Tá? Tem que mexer o quadril. Porque quanto mais idoso a gente vai ficando. Menos movimento de quadril a gente vai tendo. Então. Bora rebolar. Que não faz mal nenhum. Droga de lado. Roda. Isso. Se não pode. Ó. Mexe devagarinho. Dora Célia. Tinha muita dor aqui no quadril. Aliás. Eu vim trabalhar com eles. Por causa disso. Da dor do quadril dela. A dor veio pro joelho. Fala. Fala. Mas é assim mesmo. A gente arruma um lado e mexe no outro. Bate o pezinho lá. Bate com força. Bate com força. Bate. Bate. Isso. Bate. Muito alto esse rato. Quero ficar irritando aqui. Uma vez o professor é ruim. Bate esse pezinho. Quero que bata mesmo. Bate no chão. Bate. Sente o calcanhar bater. Isso daqui é pra dar impacto pro osso. Que é uma outra coisa. Quanto mais velho a gente vai ficando. A gente vai perdendo essa sensação de impacto. Por isso que vem a osteoporosa. Aquelas coisinhas chatas. Tá? E a gente pode... Agora meu joelho não chega no lugar. Eu espero, né dona Célia? Ó. Chuta. Chuta. Nós demoramos quase um ano pra aceitar a dor no quadril. É. Mas é assim mesmo, gente. Não volta. Não volta mais. Graças a Deus, não. Já acabou esse problema. Estamos resolvendo o outro. Vai. E aí eu prometo que eu não vou voltar mais e vou gravar todas as aulas, tá? Pra eles fazerem junto com vocês os exercícios que eu dou pra vocês. Muitos vão ser repetidos, mas nunca, nunca, nunca vai ser igual. Porque eu não sei fazer uma aula igual a outra. Vai. Chuta. Chuta. Ó. Ó meu joelho como tá dobrado, ó. Eu não tô com a perna esticada. Eu quero assim. Isso. Vai. Vai, ó. Transfere peso. Isso daqui trabalha a musculatura do joelho, tá? Mão apoiada. E claro, se você pode tirar a mãozinha, tira a mãozinha. Tá? Mas com cuidado. Vai começar a ver o bumbum aí. Agora eu quero que puxe o joelho pra cima, ó. Encosta aqui, ó. Nos cotovelos. Assopra, respira. Isso, seu Zé. Vai, seu Zé. Puxa. Puxa. Isso, dona Célia. Assopra. Falta a dona Mitsui. Tá? Que ela não tá muito boazinha. Mas ela tem que fazer, olha. Manda essa aula pra ela. Vem fazer de um monte de zé. Mas vai dar tudo certo. Puxa. Sobra, respira. A aula deles é só 30 minutos. Mais do que isso não precisa, tá? Ó. Bate o pé no bumbum. Vem. Vem. Podemos fazer isso de solto? Claro que podemos. Mas eu quero aqui. Não é só porque eu quero não, tá? É equilíbrio mesmo. Muito bom. Ó. Agora puxa o joelho pela lateral. Encostando lá no ombro, ó. Um. Dois. Um. Dobre o joelho. Dois. Ó. Puxa. Isso. Aqui trabalha a coxa. Vai dar aquela estalada, tá? Acho que eu já falei hoje de manhã, mais cedo. Que quando estala e dói não é bom, tá? Estalar? Tudo bem. Estalar e doer? Não. Vai. Dá um alongamento. Bem o contrário. É. Eu vou fazer mais alongamento com eles. Hoje é quinta. Aí. Marcha, mexeu. Isso. A dança do machixe. É assim. De quinta, quero fazer isso. Força. E de terça, fazer mais alongamento. Eu esticar eles. Aí você, junto com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu cuidado, cuidador. Mais ou menos isso, tá? Ó. Afasta a perninha. Sobe. Um. Sobe. Dois. Sobe. Um. Dois. Isso. Respira. Sobra. No ritmo. Respira. Sopra. Vai. Respira. Sopra. Trabalhando o ombro e costas também. Por que não? Vai. Respira. Sobra. Inspira. A mão apoia para descanso. Lembrando que o bumbum tem que ficar bem apertado. Vai. Vamos cansar um pouquinho. Chama-se aeróbica passiva, tá? Vai subir e descer. Subir e descer. Subir. Puxar. Subir e descer. Vai. Isso. Puxa. Puxa. E vou puxar a porta do trem. Puxa. Puxa. Mais rápido. Foi. E foi. Isso. Acelera isso. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Atenção que eu vou mudar o movimento, tá? É um movimento contínuo. Sem parar muito. Vamos dar o braço esticado na frente e jogar para o lado. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Joga lá atrás. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vai. Assopra. Isso. Trabalha a amplitude do peito. Sempre com o bumbum apertado para não repitar. Respira. Assopra. Se eu tivesse sem pôr a mão na cadeira, é esse aqui. Assopra. Respira. Assopra. Muito bem. Relaxou. Marchando. Respira. Assopra. Nessa aeróbica passiva, quando vocês cansarem demais, não para. Só fica assim. Se parar de uma vez, pode ser muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Sensação ruim no coração e tudo mais. Estou falando por experiência visual. E já senti esse negócio ruim também. Vamos puxar o joelho só o direito. Só o direito. Sobe. Vocês percebem que não tem muita diferença da aula da praça? É só a velocidade da música. Tá? Puxa. Isso. Trabalhando a coxa e o abdômen. A mesma perna puxa para o lado. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Junta lá e embaracha. Isso. Olha lá. Em cima. Em cima. Isso. Foi. Foi. Atenção que nós vamos trocar de perna. Se eu quiser fazer sem segurar. Foi. Ó. Um. Dois. Três. Isso. Vai. Puxa, dona Célia. Isso. Sete. Até para mim essa ginástica é boa, tá? Eu estou dizendo para mim porque são 40 anos de diferença, poxa. E estão juntos. Muita diferença, meu. Isso. É muita coisa. É muita diferença. Eu quero... É 44, é 42. Ah, mesmo. Ah, é mesmo a experiência. Vai. Puxa, eles estão aqui atrás de mim fazendo. Vou eu parar? Me muerto. Força. Quero chegar com 80 anos assim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha como pesa. Oito. Bate o pezinho. Fica cansado. Fica cansado. É esse cansaço, gente, que o corpo precisa. Sem esse cansaço, o corpo trava. O sangue fica mais lento. As células mortas, fica mais tempo morta lá, entendeu? A colhada dele teve um bofim. Botei a hormonada. Falta exercício. Falta exercício. Sentado inteiro. Sentado o dia inteiro. Não dá, gente. Não dá. Eu conheço gente que perdeu o pé por falta de exercício. Ela não pode. E nem pega o ele esse, rapaz. Ele teve 60 anos. Amputou o pezinho porque não faz exercício. Então, ó. Criança. Criança. Criança ainda, tá vendo? Ó. Vamos relaxar um pouco aqui, ó. Relaxar não. Fazer o exercício que eu quero fazer os membros superiores. Que a aula dele é só de 30 minutos. Então, vai estar uma hora essa aula deles aqui. Vai. Expira, solta. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando todos os músculos da parte inferior articular. Então, a gente trabalhou o joelho. Trabalhou o quadril. Estamos trabalhando o quadril. E vamos trabalhar um pouquinho de tornozeiro, tá? Aí, tá queimando aqui já. Tem que queimar aqui. Aí, parou. Balança. Pra não ter a síndrome da bunda morre, tá? Todo mundo rir disso, mas é verdade. A bunda morre, esquece que é bunda. E você vai levantar, não consegue, fica morre. É sério. Mentira, não. Aí, joga a esquerda agora. Foi. Um. Três. Quatro. Dobro de baixo. Seis. Sete. Oito. Vai. Expira. Sobra. É sério. Essa síndrome da bunda morre é um negócio sério. Às vezes vocês vão no médico e acham que tá com problema na coluna, que a coluna não tá sustentando o andar, a caminhada. Não é. É o músculo do bumbum que está esquecido. O cérebro esqueceu dele. Que não faz exercício pra ele. E aí, ele morre. Mas ele revive depois com isso. Parou. Mexeu. Muito bem, vamos sentar nessa cadeirinha. Vou dar um pezinho pra cada um. Pode sentar aí pra mostrar a minha cadeira. Eita, que linda. Isso. Aí vocês podem pegar o pezinho de um quilo de vocês. O que vocês quiserem, tá? Eu prefiro esse porque eu quero esse trabalho de agarrar. Tá? Bom. Começando com o braço direito. Segura aqui em cima. Mas segura na cadeira lá embaixo. Vai. 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 Respira, sopa. Respira, sopa. Isso. Junto comigo. Vai. Vocês percebem que é igualzinho da praça, só que eu só estou sentado. Tá? Sete. Oito. Mais um. Força. Força. Tá tudo travado. Mesmo que eu estou sentado. Só mais um pouquinho. E essa dorzinha é ácido lático que desinflama o corpo, tá? Parou. Relaxou. Troca de mão. Segura. Vocês podem pegar um saquinho de arroz de um quilo. Pode pegar o que vocês quiserem. Que dê um quilo, meio quilo, 250 gramas. Segurou. Segurou. Não é pra ver até aqui embaixo. É do meio pra cima. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Oito. Encoste bem na cadeira. Aproveita. Eu gosto de aula de cadeira. Seis. Sete. E, ó. Você não precisa ter o entendão para fazer essa aula. Se você tem algum problema. Sério de mobilidade. Se você está precisando fazer uma reabilitação. Porque fez alguma operação. Por causa de algum câncer. Alguma coisa nessa região. Pode fazer essa aula deles. Que vai dar um resultado bom, tá? Parou. Trocou de braço. Vamos sair da parte de um lado. Pra vir da parte da frente. Segura assim. Igual uma bandeja. Vira a mãozinha pra cima. Fica na linha do ombro. Na altura do ombro. Estou encostado. Segura a mão de novo. Alinha o pescoço. Vai. Um. Dois. Três. Segura a mãozinha do lado, dona Célia. Outra. Isso. Só pra equilíbrio mesmo. Encosta bem as costas. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Se eu descer um pouco mais o braço. Não é que tá errado. Mas não é o que eu quero. Eu quero do meio pra cima. Quando eu tiver uma aula mais particular com vocês. Eu vou explicar o porquê que é do meio pra cima. Porquê que às vezes eu faço de mais pra baixo. Tem uma explicação. Não é loucura nem lezer a minha não, tá? Parou. Mostra-me depois na prática. Segurou. Tá sentido aí, seu Zé? Tudo. Muito bem. Tá muito quietinho. Segurou de novo, ó. 90 graus. 90 graus. 90 graus. Tudo alinhado. Foi. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Olha que ventinho bom. Isso. Vai. Respira. Sopra. Vai. Volta. Isso. Força. Vai, seu Zé. Força, seu Zé. Esse é o braço mais preguiço lá, o seu Zé. Pra quem não sabe. Teve um AVC. Um só, seu Zé. Graças a Deus que eu mais não. Chega, né? É verdade. Mas ele teve algumas pontes de safena por aí. Quatro. 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 Três estentes. Três estentes. Tá aqui atrás de mim. Aí parou. Tá? Então. Por isso que ele tem uma dificuldade um pouco maior aqui. Mas não significa que a dificuldade dele não vai fazer ele dirigir. Porque ele dirige. Ele faz tudo direitinho, tá? Ó. Segura em cima. Foi. Agora sim. Voltou. Agora vai pegar, ó. Respira. Devagar. Assopra. Isso. Devagar. Respira. Assopra. Mais uma vez. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Atenção que vai ter uma variação aqui em cima, olha. Segurou lá em cima. Vira. Um. E volta. Dois. Ó. Tá instalando tudo. Vira. Isso. Oi? Os caras estão aqui. Hoje eu acho que não estão. Porque senão já tá arriscando ali. Vamos passear. Vamos passear. Força. E vira. Ó. Vocês percebem que a gente tá trabalhando? Todo o braço. Toda a parte do braço inteiro. Pra acabar essa variação, roda o punho. Tá fora. Ah. Esse daqui dói. Roda. 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 Aí tá trabalhando o ombro. Tá trabalhando a parte do punho. Que é onde a gente não mexe muito. Aí parou. Vai rodar o contrário. Pra dentro. Pra dentro. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E mais um. Dois. Olha, eu tô suando hoje. Cinco. É isso que tá falando. É verdade. Aí, relaxou. Ah, a gente não acostumei na série. Fazer ginástica. Vai lá. Troca de braço. Isso. Trocou. Segurou lá embaixo. Tá sentindo bem? Estica lá. Vai subir. Um. Voltou. Dois. Até o meio. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. E oito. Parou lá em cima. Roda. Um. Dois. Três. Quatro. Força. Cinco. Seis. Sete. Pode rodar mais embaixo. Seis. Oito. Vai. Tá bom. Tá bom. O que o senhor tá fazendo tá bom. O que eu quero é que mantenha o músculo duro. Isso. Muito bem. Esticou lá na frente. Rodou pra fora. Um. Dois. Tenta mexer esse punho. Isso, Seis. Três. Pode segurar se eu quiser o seu braço. Não quer. Vai. Trocou de lado. E rodou. Um. Dois. Você acha que eu fiz mais de um lado do que do outro? Vamos sair torto. Não. Vem. Quatro. Cinco. Não. Tá cansado igual. Seis. Sete. E oito. Muito bem. Relaxa um pouquinho. Respira. Doeu, né, dona Célia? Doeu. Me dá aqui. Me dá aqui, seu Zé. Olha, tem muito mais essa ginástica, tá? Ixi Maria, tem muito mais coisa pra fazer, mas eu não vou fazer mais, porque a gente fez bastante já. Respira. Vamos relaxar. Assopra o braço na frente. Respira de novo. Assopra o braço na frente. Mais uma vez. Agora desce o tronco todo. Forra. Assoprando, assoprando. Respira subindo, subindo. Vem. Direto. Movimento contínuo. Assoprou. Respirou. Assoprou. Respirou. E assoprou. Respirou. Segurou lá em cima. Namastê. É isso aí. Graças a Deus. Passou rápido, né? 35 minutos. Deixa eu ver. Até que foi bom. Ah, não. Ali deu 24 minutos só de exercício. Bom, foi menos do que eu imaginava, tá? Era pra ter sido mais. Podia fazer mais. Mas a gente vai fazendo mais gradual. Pra gente não forçar muito. Aí na terça-feira eu vou fazer o complemento dessa aula com alongamento em vocês, tá? Porque, gente, não adianta fazer só a parte muscular, a parte muscular, só a parte de músculo. Tem que alongar, tem que esticar, porque o alongamento ajuda na postura, ajuda no movimento, tá? É isso. Um beijo. Obrigado, Ana Célia. Obrigado, seus amigos. É a única coisa de amor. Sempre. E muitos joinhas, tá? Muitos joinhas, né, seu Zé? É. Aliás, eu quero agradecer as pessoas que ficam de plantão que dão aquele negativo, assim. Porque ajuda a gente a ganhar dinheiro também, sabia, seu Zé? É. Quem dá negativo, quem dá positivo, também dá dinheiro pra nós. Porque no YouTube não importa se é positivo e negativo. É. Tem gente, seu Zé, que fica plantado esperando eu pôr no vídeo pra dizer que não gostou. Adoro sua presença também, porque você me mostra um equilíbrio do que eu tô fazendo de bom e que eu tô fazendo de ruim. E olha que tem uma diferença grande. Bom, gente, é isso. Um beijo, obrigada. Ah, obrigada às recalcadas também, tá? Quem tem recalque, eu agradeço. Estar no canal. Olha, não era pra me falar nada disso, mas é que eu vi muitos negativos aí em vídeos de colegas que fazem cada coisa boa. Não sei por que o pessoal faz isso. Mas no nosso só tem um ou outro, mas eu agradeço também. É isso. Não dá pra agradar todo mundo. Se agradar todo mundo é meio esquisito também, tá? Beijo, gente. É isso.